Soube se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor ao mar, no ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinhos O tempo passou e o som fica lá Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras choradas e papai rir Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no peço Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mais um grande amor Que a minha vida é você Oh louco, histórias da vida! Das músicas aqui do Lairuton desse CD Parece um leão marinho, olha aí Olha aí, Renatão Esse é o novo sucesso tapitando aí na carreira do Lairuton Os olhos brilham quando te vejo Meus lábios tremei de desejo As pernas vanbeiam quando sente o teu calor Meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Esse é o Moranguinho 2, a vingança É o novo sucesso do Lairuton, galera Pintando no próximo disco também